A Toyota está presente na Agri-Show com duas novidades. As novas gerações da picape Hilux e do utilitário esportivo SW4. Anderson, esses dois veículos estão fazendo a estreia aqui na feira, não é isso? Perfeitamente, Juliana e telespectadores do canal do Boi. Nós estamos lançando em primeira mão aqui na Agri-Show a nova Hilux 2016 e a nova SW4. É um prazer estar fazendo esse lançamento aqui. Eu gostaria de estar destacando algumas novidades no veículo. Começando pela nova motorização, toda a parte de motor e caixa são completamente novos. A gente tem um novo motor 2.8 litros tubo diesel com 177 cavalos e quase 46 kg de torque. Esse é um novo motor acoplado a uma nova transmissão de 6 velocidades, a anterior era de 5, que privilegia em primeira marcha o arranque e em sexta o consumo de combustível. Ou seja, são coisas que o cliente da Hilux pedem e a gente está atendendo com essa nova geração. E como que esses novos veículos vão ajudar o homem no campo? Assim, no desenvolvimento dessa nova geração, tanto de Hilux quanto SW4, a gente ouviu os clientes de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. E o homem do campo, lógico que não foi deixado como uma figura importante para esse desenvolvimento. Então, assim, todas as... O novo design, que isso é uma das coisas que foi refrescado com a nova geração. Agregado com todas essas novas tecnologias e melhoras em motorização, estrutura de rigidez de carroceria. Isso tudo visa ao melhor uso, em situações de 4x4, do homem do campo. E também para o seu uso de final de semana, seu uso urbano, também um veículo ainda mais confortável, ainda mais sofisticado. E qual que é a expectativa da Toyota em relação aos negócios aqui na AgriShow e também no ano de 2016? Então, em termos de AgriShow, a gente já mostrou o número ali, o nosso objetivo é estar vendendo aí nos dias, né? A gente faz uma conta aí nos dias que antecedem e alguns dias depois da feira, né? Que alguns negócios são começados agora e fechados depois. A gente está falando aí por volta de 240 carros no AgriShow. E falando de Hilux, né? Isso aqui, todos os modelos, né? 240. Falando de Hilux, para esse ano a nossa previsão de vendas, nós estamos falando aí de 33 mil carros. E de SW, nós estamos falando aí em 10 mil carros para esse ano 2016. Música Música Obrigado.